oi pessoal aqui é o Glauber e eu vou apresentar para vocês esse modelo de planejamento para design based research esse modelo quem fez foi essa professora aqui ó a jane harrington é esse modelo ela disponibilizou aqui nesse site então foi desse site que eu tirei esse modelo eu só fiz a tradução uma tradução zinho que eu fiz só pra pouco aqui na apresentação então aqui está o site dela então ela coloca muitas informações e materiais sobre design based research então era o objetivo dela nesse site que é é difundir esse conhecimento difundir essa abordagem então vamos continuar o modelo de rives isso aqui é o modelo da abordagem design based research segundo o rives resumiu em 2006 em quatro fases está então desde 1992 está sendo desenvolvida essa metodologia e às vezes com vários com nomes diferentes mais é essa em 2006 aqui nós temos essa esse modelo certo então é o já o modelo mais atualizado que nós temos na design base de research nós temos quatro fases tá geralmente uma aplicação dessas quatro fases demora um pouco então não é uma coisa que você faz no mês então no mínimo se ele talvez um semestre no mínimo para fazer isso aqui mas no mínimo do mínimo mas pode durar dois anos um ano assim por diante porque porque você vai ter que fazer várias vezes ciclos aqui ó essa terceira fase tem vários ciclos então por isso que demora mais mas vamos lá rapidamente a primeira fase análise de problemas práticos por pesquisadores e profissionais em colaboração tá então esses profissionais e esses pesquisadores se reúnem para pensar tá esses profissionais podem ser professores por exemplo podem ser é programadores se você vai fazer um sistema computacional e assim por diante desenvolvimento de soluções embasadas nos princípios de design e inovações tecnológicas essa daqui é a segunda fase então depois você já descobriu o problema você pensa em soluções embasadas tanto na na leitura quanto no que você discutiu certo no conhecimento que essas profissionais vão ter esses pesquisadores e aqui está dizendo princípios de design e de inovações tecnológicas porque a dbr é muito usado no desenvolvimento também de ferramentas tecnológicas tá por exemplo software ou alguma ferramenta do ambiente virtual então por isso que fala muito inovações tecnológicas mas não necessariamente precisa ser uma ferramenta tecnológica pode ser uma ferramenta procedimento procedimental bem vamos ver aqui é o terceiro ciclo depois tem ciclos interativos de teste refinamento das soluções na prática então várias vezes vai acontecer isso daqui então tem um ciclo tem avaliação desses desses aplicações né e aí depois outro ciclo e aplicação e avaliação assim por diante depois disso tudo há uma reflexão para produzir os princípios de design e incrementar a solução de implementação tá então aqui se tinha um esboço de princípios e aí depois de vários testes eu tenho os princípios já mais amadurecidos certo então nós vemos aqui na seta refinamento dos problemas soluções métodos e princípios de design então ocorre esse refinamento certo gradualmente vai ter esse refinamento bem o seguinte guia que é esse powerpoint no caso aqui pode orientar no trabalho através dos aspectos associados a cada estágio a questão chave para cada fase bem como os seus componentes são fornecidos além disso guia contém um espaço para você escrever suas próprias ideias nas colunas isso aqui era do modelo que ela fez lá né eu vou em outros vídeos explicar cada uma das fases certo aqui eu só vou falar rapidamente quais são as fases que a gente já viu lá a grosso modo fase 1 análise de problemas práticos por pesquisadores e profissionais em colaboração então essa aqui é a fase 1 aí tem um problema e várias coisas em outro vídeo eu vou explicar cada uma dessas fases tá bem e afinal de contas no final dessa fase que a fase 1 você terá uma ideia clara do problema e de seu contexto educacional e terá lido a literatura relacionada com a área do problema você também terá escrito suas questões de pesquisa para liminares então essa vai ser a fase 1 bem na fase 2 nós temos o desenvolvimento de soluções embasadas nos princípios de design e de inovações tecnológicas na segunda fase a solução para o problema é proposta e pode ser implementada na sala de aula ou no ambiente educacional a fim de criar uma solução novamente a literatura é consultada mais uma vez para se buscar uma teoria relevante que possa guiar o pensamento bem como fornecer princípios de design que possam ter sido utilizados em problemas similares então aqui na fase 2 nós temos algumas etapas então os bolsos de princípios na literatura e aí tem alguns exemplos certo de como é que seriam esses esboços de princípio esses princípios podem ser resultados de outras abordagens ou outros textos outros livros que falam em princípios de design então os princípios do outro livro pode ser o nosso esboço de princípio então aqui são alguns exemplos depois vou fazer um vídeo vai falar sobre isso agora a segunda coisa essas capacidades tecnológicas é baseado é esse slide ele existe porque como a dbr é muitas vezes utilizada nessa desenvolvimento tecnológico então acaba que essas habilidades tecnológicas também são desenvolvidas né e aí nós temos aqui no 2.3 o design do ambiente de aprendizagem ou da ferramenta ou da inter ou da intervenção certo no final desta fase você irá ter produzido esboços de princípio decidido sobre as tecnologias apropriadas e planejado e criado uma solução para o problema a ser implementada em sua classe tá e agora nós temos a fase 3 que são os ciclos iterativos de teste refinamento das soluções na prática uma vez que o ambiente ou intervenção foi projetada desenvolvida na fase 2 a próxima fase da design base de research é a implementação e avaliação da solução proposta na prática a design base de research não é uma metodologia mais uma abordagem de pesquisa tanto métodos qualitativos quanto quantitativos podem ser utilizados vale a pena observar que pesquisadores de design não enfatizam variáveis isoladas no lugar disso eles enfocam em objetos e processos em contextos específicos eles tentam estudar estes processos como um fenômeno integral e significativo mas aí nós temos aqui algumas orientações sobre a primeira ciclo de primeira implementação depois tem os demais ciclos e agora nós chegamos na fase 4 que a reflexão para produzir os princípios de design e incrementar a solução de implementação uma vez que o ambiente ou a intervenção foi implementada avaliada e refinada em ciclos a última fase é produzir princípios de design que podem informar futuros desenvolvimentos e decisões de implementação então vocês lembram quando eu falei que esses exemplos aqui eram princípios de outras pessoas pois é então esse aqui vai ser o resultado da da dbr esse aqui vai ser o resultado da nossa dbr só que aí vai estar outro exemplo outro nome outro autor e os princípios vão estar teoricamente mais refinados certo potencialmente existem pelo menos três resultados da design base do site que são os princípios primeiro resultado o segundo os produtos ou artefatos projetados representação física do ambiente de aprendizagem por exemplo é o web site você der um e assim por diante e os retornos sociais como desenvolvimento profissional e aprendizagem então nós temos aqui os princípios de design depois eu vou explicar melhor sobre isso aqui cada fase dessa tabela os resultados os retornos sociais e a design base de research pode durar muitos meses para ser completada devido à necessidade de se testar a solução planejada em diferentes interações e ciclos existe ainda a necessidade de revisão reflexão e redesign de cada interação é importante se elaborar um cronograma para execução de um projeto de design base de research embora este deva ser flexível e adaptável para se adaptar a sua situação bem a ética a pesquisa com participantes humanos envolve questões éticas de consentimento e confidencialidade é importante assegurar que essas questões éticas sejam tratados na design base de research então tem que passar pelos comitês de ética assim por diante e essa aqui são as referências que a jane coloca no nesse tutorial que ela fez é isso aí pessoal um abraço